Hoje a gente está em Iberapuera, São Paulo. Olha aí o parque aí. Olha a pessoa dançando capoeira. O que são eles? Eles são alguns grandes amigos que a gente está fazendo agora. São japoneses que vieram para o Brasil para uma ação social. E assistiu o nosso vídeo. E hoje a gente está encontrando, fazendo uma bagunça aqui em São Paulo. A gente veio aqui para encontrar com eles. E estamos aqui. Olha aí. Dá oi aí todo mundo. Muito bom. Aí, Caio. Muito bom. A gente está vendo a diferença entre o Brasil e São Paulo. Principalmente Cabo Frio e São Paulo. Cabo Frio não tem essa área para a gente brincar. Só tem funk, praia. E hoje a gente está vendo aqui uma realidade muito legal. Muito legal São Paulo. Muito bom. Tem lá, men. E muito bom. Para com ele. Para. E aí, dá bom dia e dá oi para todo mundo. Fala aí, pra gente. E aí, dá pra gente. E aí, dá pra gente. Bom dia. Meu nome é São Paulo Morikio. E aí, sou youtuber. Vamos assistir meu YouTube canal. Muito bom. Próximo. 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 E aí, sou professor na béisbol. Eu sou de Osaka. Takoyaki. Okonomiyaki. Muito bom. Muito bom. Oi, tudo bem. Meu nome é Mika. Estou ensinando a língua japonesa lá no Osasco. E eu já fiquei um ano aqui no Brasil. E vou ficar mais um ano. E eu estou fazendo YouTube do canal também. É, assistir, por favor. Obrigada. Muito bom. Aí, próximo. Oi, meu nome é Mizuki Kitazawa. Eu sou professor em Nagano. Eu vou para a criança, a Aliança Interior de São Paulo para ensinar a língua japonesa. Eu gosto de subir montanha. Obrigado. Muito bom. E no final... Bom dia. Bom dia. Eu sou Mizuki Kitazawa. Sou de Japão. Eu sou assistente social. Muito bom. Muito bom. Obrigada. E você? Oi. Bom dia. Bom dia. Eu sou Akiko. Sou professor de japonês. Vamos estudar japonês comigo. Obrigada. Muito bom. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Manda beijo. 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 Abraço. 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 Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.